Eita, salve família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e olha onde eu vim parar depois de um ano e meio galera É isso mesmo, de volta aí ao Naruto X Boruto Ninja Voltejo, mas calma galera, eu não voltei a jogar Eu apenas aí loguei no jogo pra tá vendo aí as novidades que chegou aí no game E se mudou alguma coisa assim, grande pra ver se os jogadores mais antigos eles tem atração e tá voltando a jogar aí o joguinho, entendeu? Lógico, nesses um ano e meio aí eu loguei algumas vezes aí pra tá acumulando Shinobits, beleza? E falando em Shinobits, eu sumonei aí nesse banner aí do Sasuke, né? Do Naruto Consegui obter aí no caso o Sasuke, né cara, completo Deixa eu mostrar aqui pra vocês, consegui obter ele aí por inteiro, certo? Eu botei algumas skills aí dele, no máximo, né? Botei essas duas aqui, no máximo essa aqui tá quase Essa aqui foi a que eu menos gostei, entendeu? Mas é um bom personagem, é um bom ninja aí pra você tá jogando, entendeu? Mas enfim, vamos lá Loguei mesmo só pra tá vendo aí as novidades do joguinho, entendeu? Pra ver se me dava uma animada a voltar a jogar E tipo assim, tem diversas novidades, tem diversos ninjas novos aí também, né? Teve diversos reikits E é isso aí, mano Muita gente me pedindo pra voltar a jogar, cara Eu falei, pô, vou tá lá vendo se vale a pena jogar aí Se me atrai de volta ao jogo Só que uma coisa que eu não gostei, cara Eles removeram, né? O Naruto Tex Buruto do emulador, cara E pra mim fica muito difícil tá aí Gravando pelo celular Pra passar pro computador Pra editar, mano Fica muito ruim isso pra mim Porque eu queria já gravar direto no computador Que eu iria gravar com uma qualidade melhor Eu iria gravar com a facecam E editar melhor, entendeu? Isso me chateou bastante Mas vai depender aí do feedback da galera Se a galera quiser realmente que eu volte com o conteúdo aí de NXB Eu posso tá trazendo aí alguns dias de NXB pra vocês Naquele pique, como sempre Análise Defesas de base Ataques de base Falando em ataques de base Vamos fazer um aqui agora pra ver se eu estou aí Enferrujado, mano É isso mesmo, vamos lá Vamos ver Vamos pegar uma basezinha aqui bem Bem cabulosa mesmo Pra ver se eu estou enferrujado doido Vamos ver aqui 10 Não, não quero a de 10 Quero a de 30 Quero 30 pontos 23 Ok Vamos ver como é que tá essa base Vamos lá, mano Vamos encarar Se eu perder, perdi doido Não tem calor não Vou tá utilizando aqui Esse time aqui O Shisui O Sasuke E o novo Rinne Charigan O Naruto Esse meu Naruto aqui Ele não tem ultimate Mas eu tô utilizando ele Mais pela cura aí E a Sakura também pela cura Dois suportes E dois ataques É tona de vantagem Por não ter ultimate O Naruto Mas tudo bem, vamos lá Vou tentar acompanhar ele aí Durante a trajetória da base Pra não perder ele E pra me manter a cura Essa entrada ficou bem épica Eu gostei bastante Mas fala aí, galera O que vocês estão achando Do jogo atualmente Deixem nos comentários Pra eu saber a opinião de vocês Beleza? E se tiver uma boa quantidade De feedback aí Eu volto a trazer aí O NXB pra vocês Beleza? Vamos lá, mano Vou utilizar isso aqui Teleport Vamos ver como é Que vai ficar isso aqui Eita Arrasta pra cá Arrasta ele pra cá Arrasta ele pra cá Eita porra Olha, mano O meu O meu O meu O meu O meu Nossa, mano Nossa, doido Que isso, mano Meu X-Suite tá bruto, hein Velho Eu ainda não sei usar Essa skill dele assim Eu acho que um combo maneiro com ele Seria isso aqui Seria isso aqui E usar isso aqui Ah Vou tentar usar isso Eita Já fez merda aqui Mas vamos lá Ainda tem tempo ainda Eita porra Que isso, doido Cadê? Cura aí Oxe Cadê o Naruto aqui Cura aí, doidão Deu merda Acho que caiu Ah, tá Caiu não Volgou só Vamos lá, doidão Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Tentar arrastar ele pra cá Eita porra Você acha que me mata Eita Tô paralisado, doido Olha isso Esse Sashk aqui é bruto, doido Nossa, mano Tá maluco, doidão Esse Sashk aqui é bruto, hein Vai brincando com o bichinho Vamos lá que a gente Eu não sei onde que a gente tá não, mano Ah, tá É pra cá Falta mais um, doido Falta mais um Opa Esse cabuto aqui é foda Sai daí Sai daí, doido Olha, mano Eita porra Mano A fase tá muito fácil Ou os personagens Eles estão apelando Nossa, olha isso Cadê mais bichinho? Cura aí, doido Cadê o Sashk curando? Ó, mano Vou fazer aquela Vou fazer aquela sacanagem Olha, mano Viu porque eu botei o Naruto, mano? Sashk, vai lá Dá conta aí da base Não, para de cuidar Eu espero que eu soltar ultimate Vamos ver se o Sashk dá conta da base Ai Eita, matou não Eita, moleque apelão Caralho Tá muito apelão Esse Shisui aqui, velho Muito apelão É, cara Eu não tô tão enferrujado assim, não Tô tão enferrujado assim, não Ganhei os 23, mano Ganhei os 23 Show de bola Então é isso aí, cara Eu vou fazer o seguinte Vai depender de vocês, cara Deixa aí Deixa nos comentários O que vocês acham Estão achando do jogo atualmente Eu preciso saber se ainda vale a pena Estar voltando a jogar esse jogo aqui, beleza? Foi um jogo que eu iniciei o canal Então, tipo assim Eu nunca falei que eu nunca iria voltar Eu falei que se melhorasse ele Eu iria voltar, entendeu? Então, tipo assim Deixa nos comentários aí, galera O que vocês acham do jogo atualmente Se realmente vale a pena aí Estar jogando aí Eu não sei como é que tá funcionando A TAM, A SAM Então Eu vou estar pedindo esse retorno Esse feedback de vocês, beleza? Tamo junto Se inscreve aí Deixa o like a nós Até o próximo Fui